Lava esse cheiro de erva Pimenta e capim do vale Lava esse cheiro de erva Pimenta e capim do vale Lava o suor da colheita E aceita que eu te agasalhe Lava o suor da colheita E aceita que eu te agasalhe Larga a madeira na estrada E larga essa faca de entalhe Larga a madeira na estrada E larga essa faca de entalhe Larga o patrão na picada E aceita que eu te agasalhe Larga o patrão na picada E aceita que eu te agasalhe Sempre há de haver algum trigo E da terra algum pedaço Guarda tua mão pra um amigo Que não vai querer teu braço Guarda tua mão pra um amigo Que não vai querer teu braço Deixa o dinheiro mal pago E mande que ele trabalhe Deixa o dinheiro mal pago E mande que ele trabalhe Enquanto você toma um trago E aceita que eu te agasalhe Enquanto você toma um trago E aceita que eu te agasalhe Deita teu corpo em meu ventre Que eu guardo a tua semente Deita teu corpo em meu ventre Que eu guardo a tua semente Ninguém carrega a colheira Dos frutos que são da gente Ninguém carrega a colheira Dos frutos que são da gente Sempre há de haver algum trigo E da terra algum pedaço Guarda tua mão pra um amigo Que não vai querer teu braço Guarda tua mão pra um amigo Que não vai querer teu braço Que não vai embora Que não vai trabalhar Toda terra de Transcrição e Legendas por Quintena Coelho